Voz e sentimento, eu mesmo Dormiu sem se falar, acordei a cama vazia Nem vi você sair, mas sei pra onde ia Hoje, quando voltar, nem sei como vai ser Se eu não estiver em casa, eu ligo pra você Eu resolvi surtar, não quis te envolver Consequência de tudo, eu só não sei do que O coração carrega um texto, a boca silencia Nossa casa era um dueto, monólogo, presencia Talvez, amor de Chaplin, casamento mudo Ontem, dormiu sozinha, só pra ti Fez o suco, bebi água, disfarcei Nas minhas bases, mexi, sobrou em cima da mesa Hortelã com abacaxi, duas camas de solteiro No colchão de casal, não vi você chorando Acho que é eu que tô mal, eu vou sair Dá uma volta, não me faça a pergunta Levantou bandeira branca, eu não quis ajuda Se eu jogar minha vida pro chão, não se desespere Se eu jogar ela pro ar, espero que Deus a pegue Se eu jogar no seu colo, socorro, me carregue Se alguém aí encontrar de bom exemplo, ela serve Tchau Tchau Tchau